Vamos continuar falando de práticas conservacionistas, mas agora com a experiência de Minas Gerais na cultura do café. O estado é o maior produtor e exportador do grão no país e mesmo com a alta produtividade, por lá o governo estadual comprova com números o que já é senso comum no setor. 99% das propriedades mineiras de café não apresentam evidências de desmatamento, ou seja, a produção e preservação andam juntas por lá. E a gente vai falar um pouquinho mais sobre isso agora com Felipe Nunes, que é professor da Faculdade Federal de Minas Gerais. Seja muito bem-vindo, Felipe. Obrigado pelo convite. Obrigada a você pela participação aqui com a gente. Como que o estado conseguiu analisar e chegar a esse número de que 99% das propriedades mineiras não apresentam evidências de desmatamento? Primeiramente, é importante a gente destacar que toda essa atividade de pesquisa, esses números, essa análise, foi conduzida a partir de uma parceria entre o governo do estado de Minas Gerais, e a Universidade Federal de Minas Gerais, juntando aí expertise na área de integração de dados, de avaliação de imagens de satélites com conhecimento do campo, instituições de apoio à pesquisa, mas também à produção rural sustentável. Então, com o meio do apoio da Secretaria de Agricultura, Instituto Estadual de Florestas e a UFMG, foi possível fazer uma integração de dados, dados que a gente considera geospaciais, e também uma série de dados públicos que muitas vezes estão dispersos por vários órgãos. Ao combinar todos esses dados com imagens de alta resolução de satélite, inteligência artificial, e algoritmos específicos para detecção de desmatamento e irregularidades socioambientais, nós tivemos como conclusão que o Parque Cafeiro de Minas, que abrange mais de 1 milhão e 100 mil hectares de plantações de café, não tinham evidências de desmatamento significativo, ou seja, não há ali polígonos de desmatamento detectados pelos sensores, oficialmente, que mostram que o que é senso comum de fato, todos sabemos que a preservação é importante para a produção de café e as culturas agrícolas, mas essa preservação está ocorrendo, e também não há conversões de áreas florestadas para novas plantações, ou outros culturas, que é uma notícia muito importante e principalmente baseada em parcerias que usam ciência e tecnologia para dar respostas para a sociedade. Legal, Felipe. Quantas propriedades que fazem parte desse universo de pesquisas, desse universo em que o estudo analisou? Como comentar, Minas Gerais é o maior produtor de café, cerca de metade da produção nacional, e nós tivemos, então, que integrar dados de mais de 160 mil imóveis rurais, ao cruzar todos esses dados, nós chegamos a 115 mil aproximadamente, fazendo as produtoras de café, que apresentam plantação de café acima de uma hectare, então é um universo muito grande, que representa aí uma quantia de produtores rurais e de produção que é extremamente relevante para termos essa conclusão de que 99% não tem desmatamento significativo detectado. Legal, Felipe. E uma outra coisa interessante que esse estudo também mostra é que além de cumprir ali com a reserva legal prevista no Código Florestal, muitas propriedades conseguem ir além do que pede a lei, né, Felipe? Esse é um ponto extremamente relevante, porque a gente precisa discutir os pagamentos por serviços ambientais de fato no Brasil. Nós já temos uma legislação rigorosa que obriga o produtor rural a proteger reserva legal, áreas em função do Código Florestal, em função das suas características de tamanho, região, município, preservar as áreas de preservação permanente, aonde dos rios, de montanhas. Então, todo esse regramento que conduz o Brasil a uma preservação ambiental, se cumprir do Código Florestal, ele ainda revela que o Parque Cafieira de Minas, muitas propriedades, cerca de um terço, quase 40 mil propriedades, eles possuem excedente de reserva legal, ou seja, para Minas Gerais, eles possuem áreas de florestas ou vegetação nativa acima dos 20% exigidos para a propriedade como um todo. Então, esse é um dado extremamente relevante, porque além de produzir uma commodity, né, tão importante no Brasil e no mundo, Minas Gerais também tem uma importância de produzir esse alimento com serviços ambientais, né, ou seja, o Código Florestal não é à toa, né, essa preservação dessas áreas é importante para a própria produção agrícola e para a própria sustentabilidade, tanto do imóvel como de todos os imóveis rurais e paisagens que estão ao redor. Então, com o cumprimento do Código Florestal agora demonstrado, o setor cafeiro, ele pode, né, invocar, né, e argumentar em função de, sim, estamos produzindo com a moda de qualidade, mas também estamos produzindo serviços ambientais relevantes para Minas, para o Brasil e para o mundo. Com certeza, isso é muito importante. Felipe, muito obrigada pela sua participação aqui com a gente no Planeta Campo, foi um prazer conversar com você. Obrigado. Obrigada, bom trabalho aí para vocês. Planeta Campo, patrocínio. JBS, alimentar a mudança é o nosso compromisso. Apoio, SLC Agrícola, produzindo com eficiência e sustentabilidade.